Trata-se de investigação de um crime de roubo a mão armada ocorrido em um estabelecimento comercial no bairro Orta, em Patinga, no dia 9 de fevereiro de 2024. Durante a investigação, nós identificamos três indivíduos envolvidos nesse crime, dois homens e uma mulher. Eles, previamente, ajustaram esse crime. Essa mulher entrou em contato com a loja, simulou interesse na aquisição de um aparelho de telefone celular. Como apareceu nessa loja, o que possibilitou que a funcionária abrisse a porta do estabelecimento para esse atendimento, porque essa loja funciona de portas fechadas. E no momento que essa envolvida, que se passa como cliente, entra na loja para ser atendida, os outros dois investigados adentram e, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, subtraem 24 aparelhos de telefone celular. Então, durante as investigações, nós identificamos esses três envolvidos. Nós representamos pela prisão preventiva e busca e apreensão no endereço de dois desses indivíduos. O terceiro, a gente não tinha um endereço conhecido dele, um endereço atual conhecido dele. E na data de ontem, nós cumprimos busca e apreensão no endereço de dois investigados e cumprimos um mandado de prisão contra a investigada. Os outros dois investigados não foram encontrados. Estão, portanto, em local incerto e não sabido. Estão com o mandado de prisão preventiva em aberto. E nos próximos dias, a gente vai finalizar essa investigação. Nós identificamos, nós conseguimos rastrear pelo menos sete dos aparelhos roubados. Um dos aparelhos foi recuperado aqui na cidade de Patinga, com uma pessoa que adquiriu, segundo ela, pelo valor de dois mil reais, um aparelho que custa cerca de quatro mil reais. Então, além desses indivíduos envolvidos com roubo, a gente vai concluir essa investigação, responsabilizando também essa pessoa que recebeu um dos aparelhos na cidade de Patinga. Nós identificamos também, nós conseguimos rastrear outros aparelhos também em outras cidades do estado de Minas Gerais. Então, nós vamos encaminhar essas informações para as respectivas delegacias, para que possibilite recuperar esses aparelhos e responsabilizar também esses outros receptadores. Na ocasião do roubo, foram subtraídos 24 aparelhos de telefone celular, todos da marca Apple, entre aparelhos modelo 13, 14 e 15. Um prejuízo estimado pelo estabelecimento em torno de 109 mil reais. Esses investigados, os dois do sexo masculino, um deles é um indivíduo que já foi preso outras duas vezes por porte ilegal de arma de fogo, inclusive arma de calibre restrito, e tráfico de drogas. O segundo investigado, o sexo masculino, apesar de não ter registros criminais na maioridade, ele tem ocorrências enquanto menor de idade. E a investigada do sexo feminino, ela não possuía antecedentes criminais até então. Lembrando que essa investigada, ela é prima do outro investigado, de um dos outros investigados que ingressou no estabelecimento comercial. E na data de ontem também, em relação a essa investigada, a gente apreendeu um aparelho de telefone celular, um iPhone 15 também, em poder dela. Esse aparelho não é um aparelho que foi roubado nessa loja, porém, esse aparelho, a gente tem convicção que ele foi adquirido com dinheiro proveniente desse crime que foi praticado. Então, com certeza, ela recebeu pela participação dela e com o dinheiro desse crime, ela comprou esse aparelho. Coincidentemente, esse aparelho foi comprado poucos dias após o roubo. Essa é uma jovem que não trabalha, não tem renda. E esse aparelho também foi apreendido por se tratar de proveito do crime. E esse aparelho também foi um aparelho.